Beleza turma, o passeio de hoje é para conhecer a Esquimó Sorvetes aqui de Porto Alegre. Estou indo lá conhecer, eu ainda não fui lá, não conheço, mas a Esquimó Sorvetes é uma marca tradicional, muito conhecida, de muitos anos. E eles também são o maior distribuidor de picolé da América Latina. E os caras também fazem sorvete e o negócio deles é venda no atacado. Então já imagino que os preços dos caras vai ser sensacional e a qualidade do sorvete eu não preciso nem falar. Estou indo de moto, vamos ver se eu consigo trazer na mochila, chegar em casa sem que o sorvete derreta. Eu acho que vai ser difícil porque está fazendo uns 30 graus de calor hoje aqui em Porto Alegre, mas eu vou tentar. Vem comigo! Vem comigo! Pessoal, eu estou fazendo uma visita agora aqui na Esquimó Sorvetes e olha só o que é. 9,50 unidade, desse aqui. Esse aqui é 18, ó. Esse aqui é... Ah, esse aqui é 3. Esse aqui é 4. E aí... Isso aí... E aí... Obrigado. Difícil é escolher agora, pegar as caixinhas, pegar as caixinhas aqui, olha só, napolitano, 5 unidades, 17,50. Obrigado. Obrigado. Bom pessoal, agora não dá para ir muito devagar, não dá para bobear porque eu não quero derreter a carga do sorvete. Então estou indo nessa, depois eu comento como é que foi aqui dentro e é muito legal. Até mais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto